Galera, vocês viram na thumbnail aí, né? Vamos ver se eu vou ser lesado aí, levando um golpe com uma réplica genérica, ou se realmente o negócio é original, como eu tô mostrando pra vocês aqui agora, olha os vários comentários que tem aqui, olha, são muitos comentários que tem aqui nessa loja desse cara que tá vendendo aqui, um AirPod Pro, que ele coloca 95% novo, ou seja, ele tá muito bom, e ele também vende AirPod normais, AirPod 2, também tá ali por um preço até mais barato, ele tá vendendo esses 325, que olha todos os comentários aqui embaixo, todos são positivos, raramente você vê um negativo, então eu acredito que realmente são produtos ou reflux, ou produtos usados na China, que devem vender muito isso na China, então deve ter muita quantidade, e aí eles colocam a venda aqui pro Brasil, num preço muito competitivo, porque no Brasil ele oscila entre 2500 e 1800, dependendo da loja, e esse aqui pra 325 reais, é, eu não fui taxado, levou 16 dias pra chegar, eu vou mostrar pra vocês agora, aí vocês vão acompanhar comigo em tempo real aqui, aqui, um inbox, e a ativação dele, pra ver se realmente ele é, ou não é original, então, fiquem comigo aqui, depois da vinheta, pra vocês ver se eu me dei bem, ou se eu fui um cobain aqui, pra vocês já ficarem sabendo, e não comprarem, porque tem várias lojas vendendo, é, 95% mil, 98% mil, um AirPod Pro variando aí, entre 300 e 350 reais, então, vão ver o que acontece com o mil, e aí, vocês ficam sabendo, se vale a pena ou não, pra quem tem aí, iPhone, e quer comprar um AirPod Pro, é, que é um, um senhor, é, o senhor fone, é, vai ver se realmente eu me dei bem, ou me dei mal, então, vem comigo depois da vinheta. Pois é, garotada, como eu disse aí, pra vocês, aí, no início do vídeo, ó, tô trazendo aqui, então, inacreditavelmente, um AirPod Pro, da Apple, que, como eu disse aí, é Pro, e é original, vamos abrir aqui, pra ver como é que tá a embalagem, chegou, chegou em 16 dias úteis, você já sabe o preço que eu já deixei aí, vou abrir, vamos ver, vou configurar, vou ver se ele vai fazer tudo que faz um AirPod Pro, e vai ter o principal, que é o buscar, aí, isso mostra claramente se ele é original ou não, então, acompanha comigo aí, que tem muita gente que deve estar doida, torcendo aí, pra ver se eu, se eu, me dei mal, mas vamos ver, às vezes eu posso ter me dado bem, eu vou mostrar pra vocês também aí, é, que, quando eu, a loja que eu comprei, tem muita, comentário falando que é original, sei não, hein, aliás, muito não, todos, falam que é original, vamos ver se realmente é original, como é que ele vem, se tá em bom estado, se a bateria tá durando, vamos ver, vamos ver, né, qual é o milagre, vamos fazer o unboxing aqui, então, vamos lá, bem embalado, parece que veio, muito bem embalado, parece que veio, ó, veio dentro do plástico bolho aqui, ó, o cara já falava que realmente não vinha caixinha, só vinha o aparelho e o cabinho, tá, então, aqui, ó, vamos ver o que tem aqui, aqui, ó, ele manda as borrachinhas aqui, ó, não são originais, mas ele manda, pelo menos, a borrachinha pequena e a grande, a média deve estar nele, vamos lá, o cabinho, tá aqui, não me parece nada original, mas, também, não tá parecendo de má qualidade, não, e tá aqui o ixinho, ó, vem embulhadinho aqui, aqui, vamos tirar aqui pra ver, como é que ele vem, se ele tem algum tipo de arranhado, alguma coisa, pessoal, olhando contra a luz, não sei se vocês vão ver pela câmera, contra a luz aqui, não tem nada, agora aqui, é que eu não sei, galera que conhece a dobradice aqui, não sei se é a dobradice do original, não é, vamos ver, ó, aparentemente, ó, tem todas as coisas escritas aqui, aqui, tá aqui, ó, tá, não sei se dá pra vocês verem, tá novinho assim, cara, não tem um, nada, vou tirar esse aqui, vou tirar ele de cá também, também, aparentemente, novinho, não tem nada, 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 vamos ver o que que tá escrito aqui dentro, ó, vou tentar dar um zoom aqui, dar um zoom aqui pra gente ver que a gente consegue ver o que tá lá dentro, ó, galera, vai tentando ver aí, ó, ver o que tá lá dentro, beleza, vou pegar uma louca aqui, vou dar uma olhada o que tem aqui dentro, ó, galera, galera, aqui dentro, tem o serial, tá, tem o modelo A2190, e tem FTC aqui do lado, aparentemente, tudo como manda o figurino, aqui, Design by App em Califórnia, vamos lá, galera, agora eu vou fazer duas coisas, já que tem aqui, o serial, ó, eu vou testar o serial dele, pra ver se o serial dele é original da Apple mesmo, e eu vou agora, vocês vão ver, vou acompanhar pela tela do meu celular aí, que eu vou gravar a tela, eu pareando ele, então, vamos lá, galera, vamos lá, vou abrir ele aqui, vamos ver se ele vai aparecer aqui, ó, apareceu já aqui, ó, vou dar conectar nele, tá mandando eu segurar o botão aqui na traseirinha, segurei, tá conectando, soltei aqui o botão, conectou, controle de mídia, pressiono cada vez o iPod para produzir e produzir pausa, controle de ruído, mantenha um dos iPod pressionados para alterar entre o cancelamento de ruído e ambiente, vamos ver se ele vai mostrar mais alguma coisa, central de controle, tá mostrando que eu posso olhar aí para a central de controle, vamos ver se vai mostrar mais alguma coisa, mostrou todos os, olha lá, os controles que eu posso usar, aumentar, diminuir, e, tá falando que o iPod tá com 88 e a caixinha com 50, vou dar OK aqui, e agora nós vamos ver o seguinte, ó, carregamento otimizado, desativar até amanhã, beleza, vou fechar aqui, ó, iPod Pro de Sérgio já colocou meu nome no iPod Pro, agora vamos ver o seguinte, vamos aqui, então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora para você ser original, vou entrar aqui no meu puxo, aqui ó, tá conectado, vou clicar no link, vou descer aqui, ó, cobertura expirada, tá, então assim, ele já reconheceu, o serial que tá aqui, é o mesmo que tá na caixinha, deve trazer lá, é, a percura tá expirada, mas fala que o porto telefone tá disponível, agora nós vamos ver o mais importante, eu vou lá no app, e vamos ver se ele vai tá lá, vamos ver se ele vai tá aparecendo aqui no app, aqui ó, a iPod Pro de Sérgio, a última localização não encontrada, a iPod já encontrou, ou seja, é um iPod original, galera, é um iPod original, já tá fora da garantia, por passar um ano, mas um iPod original, claramente, dá pra vocês verem que ele tá, ele aparece, aqui no meu bootstrap, show de bola, né, aí galera, para ter a certeza absoluta, eu vim aqui no site da Apple, né, vai ver a cobertura de suporte, coloquei lá, o serial, coloquei ali, as detrinhas, e pum, olha lá, ele achou a data da compra, já falou que o suporte, telefônico tá ativo, mas você vai ver que o suporte, de garantia é mesmo, já expirou, ou seja, como eu falei, tem mais de um ano, de comprado, bom, aparentemente, tudo leva a crer, que é, original, apesar de que, eu já vi réplicas aí, vários vídeos na internet, que faz isso tudo, porque esse número aí, de serial, ele pode copiar de qualquer outro, vale, e colocar ali, né, vamos ver, mas, o que me deixa, muito, é, confiante, é porque ele apareceu, no app buscar, aí eu acho que, eu não vi nenhuma réplica, até hoje, que vai aparecer, no app buscar, beleza, vou deixar meus comentários, finais aí, para vocês, verem, e tirar as conclusões, fala garotada, beleza, Sérgio Vaz, canal de PH Drone, olha aqui, estão vendo aqui, pois é, vocês gostaram aí, do box, cara, vocês viram aí, tudo original, então, quem quiser comprar, corre lá, vou deixar o link aqui, compre, porque, cara, o preço é muito bom, e, cara, chegou assim, perfeito, parece que é zerado, não tem nada na caixa, assim, algumas poucas coisas, que eu vi, diferente, por exemplo, quando você olha, na tampinha aqui em cima, é, o modelo que está aqui, não é o modelo que está, que aparece lá, nas especificações, quando você abre, dentro do iPhone, mas, o número de série, que está aqui, é o número de série, que aparece lá, é, como vocês viram, que já está com, inspirado, agora, eu vi lá, gente que comprou, e ainda está com garantia, ou seja, pouco tempo de uso, então, esse aqui, com certeza, tem mais de um ano de uso, que a garantia da Apple, começa quando se ativa o produto, então, se quiser, tem mais de um ano de uso, vamos ver a bateria, não deu tempo ainda, de ver a bateria, vamos ver quanto tempo, vai durar a bateria, eu vou fazer esses testes, vou pôr no próximo vídeo, para vocês terem certeza total, se vale a pena, ou não comprar, é, eu acho que vale, pelo valor, então, assim, é muito barato, é, perto do valor dele, no Brasil, o valor que você pagou lá, não fui taxado, é, foi 16 dias, para chegar, então, fique comigo aí, se inscreva, ative o sininho, para notificações de vídeos novos, que eu vou trazer mais vídeos, com a conclusão, total desse cara aqui, se a bateria veio boa, não veio boa, e, qual é a minha experiência, ao usar esse cara aqui, se o cancelamento de ruído, funciona, se não funciona, eu vou trazer tudo, é, que, eu achei, sobre, com o Airpods Pro, que é o, o Airpods mais avançado, que a Apple tem hoje aí, apesar de eu ter lançado, o Airpods 3, ele não tem, carcinamento de ruído, como esse aqui tem, então, eu vou trazer nos próximos vídeos aí, para vocês verem, se vocês não gostam ou não, tá bom? Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, então, dê o like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber notificações, dos vídeos novos. E aí